Já imaginou dar a volta ao mundo em chocolate? Pois em Gramado, nas Serras Gaúchas, isso é possível. Inaugurado em 2015, o Mundo de Chocolate tem mais de 200 esculturas maciças, divididas em espaços geográficos que destacam os cartões postais de cada região. Entre os monumentos estão o Taj Mahal, Pirâmides do Egito, Muralha da China, Cristo Redentor e entre outros, mas o destaque fica para a Torre Eiffel com 4 metros de altura. O parque se destaca ainda por ser o único parque de chocolate das Américas. No final da visita você encontra uma mini fábrica de chocolate, possibilitando criar uma versão própria do doce.